Por que não vou pular pra casa, porque lá tu tá queimando a roupa comigo? Tá queimando? Não é passadeira não? Não é eu, porque... Já, cara, faz aí o diálogo dos peixes. Ô, Erika, você tá vendo? Eu descartamos. É isso que eu ia dizer, hein? Ai, não se conta não! Ei, eu vou pra cima! Ei, amigo, amigo, amigo... Não vai pra aí não! Amigo, amigo... Não... Ih, cabeça vermelha! Vai pra baixo! Isso, isso, isso! Vai, 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 vai! Isso, vai pra aí do seu lugar! Todos escolhidos! Calma! Cordinho! 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 Tu perdeu a merda! É o diálogo dos peixes! Eu tava filmando os peixes ali! Ele fazendo o diálogo dos peixes! Faz aí de novo, Jaca! Só mais um pouquinho! Olha a tomara ali! Foi! 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 Vem, companheiro! Como é que está? Que bem! Não, não, não! Sobe, 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 sobe! Sobe! Esse peixe doido é a Renata Bebebe! É a Renata Bebebe! Tô acreditando nessa teoria! Tô respirando! Tô respirando! Tô respirando! Tô respirando! Tô respirando! É a primeira vez que eu vi um peixe subir pra superfície pra respirar! Olha o outro ali! Outro! Outro! Vai, Aline! Tu é essa laranja e o outro é a cabeça vermelha! Eu tô aqui muito doida! Tô indo pro fundo! Não consigo subir! Tô subindo! Bateram! Sai do meio! Ai, eu quero respirar! Cheguei! Cheguei! Que delícia! Eu me liguei na hora! Que a gente ia...